Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural. Confira agora as cotações agropecuárias com fechamento em 5 de agosto de 2022. Começando pelo dólar, que ficou em R$ 5,16,46. Já a soja saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 188,03, alta de 0,74% no dia, mas negativo no mês, 3,93%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 199,98, alta de 1,37% no dia e no acumulado do mês, 1% positivo. Milho e 60 quilos em São Paulo, R$ 81,91, queda de 0,4% no dia, 1,23% negativo no mês. Trigo tonelada no Paraná, R$ 2,059,82, queda de 0,32% no dia, 1,45% negativo no mês. Arroz em casca, 50 quilos, no Rio Grande do Sul, R$ 77,64, 0,05% negativo no dia. Negócios reportados do feijão, Minas Gerais, Carioca, 8,9,5, 60 quilos, 255 a 320. No Goiás, Carioca, 8,8,5, 265 a 275. Em São Paulo, feijão Carioca, 8,9, 277 a 297 reais, saca de 60 quilos. No Paraná, o feijão preto, T2, T1, de 210 a 220 reais, também saca de 60 quilos. E em Santa Catarina, o feijão preto, T3, T2, de 195 a 185 reais. O açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 129,61, alta de 0,1% no dia, mas negativo no mês em 1,41%. Café arábica, tipo 6, São Paulo, 60 quilos, R$ 1.261,57, queda de 4,05% no dia. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo variando de R$ 9,10 a R$ 11,00. Suíno vivo, o quilo em Minas Gerais, R$ 7,16, alta de 1,99% no dia e no mês já chega a 5,92% positivo. Frango congelado, quilo em São Paulo, teve a primeira alta no mês, em 0,5% no dia, a R$ 8,02. Ovos granja, vermelho extra, 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte, R$ 180,00. Nelore, 8 a 12 meses. Mato Grosso do Sul, R$ 2.583,80, queda de 0,01% no dia, negativo no mês em 1,69%. Arroba do Boi Gordo, em São Paulo, R$ 310,65, alta de 4,39% no dia, mas negativo no mês em 4,62%. Vaca Gorda, arroba, Urucuia Minas, R$ 269,00. Valor de referência do leite padrão, entregue em julho, pago em agosto, com o Celeite Minas, R$ 2,79,42. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. E chegou aquela hora do abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. No YouTube tem o Sandro Simões, Edina Aparecida Correia, Valdir Amaral, Murilo Henrique, tem também o Evandro Lima, Marcos Lá em Guarulhos, São Paulo, Edilson Germano, Paulo Ricardo e Adailson Lopes. No Instagram, abraço para... Eduardo Felipe, Duda Beltrame, William Lopes Pedro, Ediceia Silva Andrade, Renier Kohl, tem Mida Marceno, o Renato Caetano, Graciele Novaes, Sigridi Moreira, Janaína Simão e Igor Gomes. Facebook, Thiago de Oliveira Lopes, Fernando Menezes Campos, Delano Aguiar, Victor Bezerra da Silva e Patrícia Paiva. Abraço aí a todos os ouvintes do nosso podcast, em diversos aplicativos de podcast, também todos os nossos amigos do Brasília Country Club. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural. Programa Paracato Rural.